Esses três homens que vocês estavam vendo ali as imagens do povo é o seguinte Esses três homens, eles foram presos porque eles são suspeitos de assassinar um suplente de vereador em canabeiras Olha aí as imagens, a polícia fez a parte dela, prendeu os três Pauliane Araújo, o que foi que aconteceu com esses três suspeitos? Conta pra gente Oi Pedro, esses três suspeitos que aparecem aí na foto, nas fotos, eles foram liberados depois da audiência de custódia Pra você que está chegando agora, pra você que está acompanhando a gente e não está entendendo do que nós estamos falando Nós estamos mostrando os três suspeitos presos aí de terem participado da morte do suplente de vereador na cidade de canabeiras, no sul do estado Esse suplente de vereador era o Franklin Dias Ramos, de 45 anos, que foi encontrado morto no dia 4 em uma casa no centro de canabeiras Ele foi encontrado morto com sinais de esbancamento, com muitas feridas na cabeça e também com um lençol envolto no pescoço Que a polícia acredita que foi usado por quem matou pra simular que ele teria se enforcado, certo? Então aí a polícia recebeu a denúncia de um corpo nessa casa, isso no dia 4 Foi lá, constatou que ele tinha morrido, fez investigação e conseguiu chegar ao nome desses suspeitos Uma operação foi montada na terça-feira, dia 9 e eles foram presos, esses três homens Depois de serem presos, um deles confessou o crime pra polícia e apontou os outros dois que teriam participado do crime junto com ele Pois bem, durante a audiência de custódia, o que é que o juiz alegou? Que o depoimento dos três foram depoimentos divergentes, cada um contou uma história diferente E que o fato do notebook, da bicicleta e outros bens pessoais da vítima estarem com esses três acusados Não são provas suficientes para provar que esses três homens, eles teriam participado do crime Mesmo um deles confessando Isso porque, segundo o juiz, quando eles estavam lá no depoimento da audiência de custódia Os três afirmaram que sofreram maus tratos por parte da polícia militar no momento das prisões Então esse juiz considerou que essas provas não são provas de que eles teriam participado desse crime Aí volta uma incógnita ainda maior do que estava antes Primeiro, as pessoas acreditam que a morte de Franklin foi motivada por política Que esse crime foi um crime de mando político Porque, mando político, que adversário, de que lado cada um estava, ainda não se sabe É a maior interrogação Foi mesmo um crime político? A segunda interrogação Quem mandou matar o Franklin? E agora, a terceira interrogação Que todo mundo achava que tinha sido resolvida Que é quem executou a morte? Quem executou o mando da morte? Essa é uma questão que volta a ficar em aberto Antes estava com resposta, segundo a polícia Mas agora, com essa decisão do juiz de soltar esses homens Afirmando que não são provas suficientes Volta-se a pergunta Quem executou? E também a outra pergunta Quem mandou matar o Franklin? A gente segue acompanhando tudo aqui na Record Pedro, é com você Obrigado pelas informações É o seguinte Um desses homens aí Confessou o crime Confessou o crime, gente Como é que alguém confessa o crime E é liberado? Que justiça é essa? Que lei é essa, gente? Ele confessou Ele disse Eu matei, eu participei Eu ajudei a matar de alguma forma Como é que ele confessa o crime? E detalhe No nosso Código Penal Confessar o crime Atenua a pena, sabia? Ajuda de alguma maneira o bandido Na hora que ele for cumprir a pena Ele confessou Então ele confessa o crime E de brinde ele ganha uma liberação Quem garante agora Que esse homem aí já não sumiu Que ele já não está em outro lugar Para poder a polícia ter que ir atrás dele de novo Para a polícia ter que fazer o trabalho dela De novo Essa é a nossa lei Essa é a nossa justiça Ele confessou Ele confessou E ganhou de prêmio A liberdade Porque ele está solto Ele está solto E quem sabe O paradeiro Desses três suspeitos Essa é a nossa justiça Viu? Olha, 8 horas e 20 minutos Vamos falar de esporte aqui no Bahia Nova Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá